Olá, tudo bem com vocês? Demorei, mas eu voltei com um vídeo assim, bem diferente. Primeiro, eu vim falar para vocês que os próximos vídeos que eu vou fazer, faça você mesma. Então, eu vim convidar vocês todas a assistir os próximos vídeos, que eu vou estar ensinando a fazer delineador, que eu vou estar ensinando a fazer um pó compacto, que eu vou estar ensinando a fazer blush, e vou estar ensinando também vocês a fazer batom, o que mais? Batom, delineador, pó compacto e baby cream. Então, eu espero que vocês gostem desse faça você mesmo e a gente vai começar com um produtinho, que eu sei que as meninas todas vão adorar, que é aprender a fazer delineador, ok? Então, curtam os próximos vídeos, os próximos vídeos eu não vou estar aparecendo e ao final do faça você mesma, eu vou vir fazer resenha de todos os produtinhos que eu fiz e fazer a maquiagem com todos eles, ok meninas? Espero que vocês realmente gostam, tá? Dos próximos vídeos e fica... E espero que vocês façam na casa de vocês também, tá? Então, aproveitando que eu estou nesse vídeo, eu vim falar pra vocês que hoje eu fiz, eu usei no meu cabelo um óleo assim, que eu vi assim muitas meninas falar no YouTube e realmente eu falei assim, eu preciso comprar esse óleo pra ver se realmente ele é tudo isso que elas estão falando, né? Então, eu comprei hoje, foi o Euseve, esse produtinho aqui, acho que vocês estão vendo aí Então, esse aqui é óleo extraordinário, eu usei da seguinte forma, meu cabelo estava muito sujo e eu fui e passei ele, fiz como se fosse uma aumentação Passei ele no cabelo, depois coloquei a touca, fiquei umas 3, 4 horas mais ou menos com ele no cabelo e depois eu lavei com meu shampoo condicionador e depois finalizei com o Live In E, gente, eu vim falar o resultado pra vocês assim, eu adorei esse produto É super aprovadíssimo Superou todas as minhas expectativas, porque eu não queria comprar, porque eu achei muito caro Eu falei assim, eu vou comprar e depois eu vou me arrepender, mas não, não me arrependi Acho que vai ser um dos que não podem faltar na minha plática, na minha gaveta Então, ele é assim, ele tem, ele nutre, né? Pra fazer nutrição no cabelo, tem bastante vitamina E aqui, o modo de usar fala que é de 3 a 4 expressões e passar tudo no cabelo E depois, e depois passar o shampoo Então, no caso assim, passar no cabelo e depois passar o shampoo e o condicionador E eu fiz diferente, eu passei no cabelo todo, eu guardei em prazo de 3, 4 horas e lavei meu cabelo Depois eu sequei com o secador e passei a prancha, finalizei, passei ele um pouco Gente, o óleo dele, ele é maravilhoso O cheiro dele também é muito bom Ele tem uma textura incrível, é, alquimia, única de olhos de flores preciosas Com efeito condicionante, capaz de nutrir e intensamente disciplinar as fibras Para tornar sublime o cabelo Ele facilitou a passar a prancha, a fazer o secador e passar a prancha Ele ajudou muito Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que compensa Compensa muito quanto pra esse produto Então, é pra todos os tipos de cabelo Aqui não fala especificamente se é pra cabelo oleoso, cabelo seco, não Pra todos os tipos de cabelo, né Então, então Ah não, desculpa, desculpa, opa, opa Aqui fala assim, que é pra cabelos muito ressecados Se seu cabelo tá com tintura permanente E o seu cabelo tá muito ressecado Então, eu acho que compensa sim comprar Então, esse aqui vai ser um que não vai faltar na minha gaveta Vou comprar mesmo E vim fazer essa dica pra vocês Aproveitando já o vídeo Né Esse aqui Então, espero que vocês Espero que vocês tenham gostado dessa dica E desculpa pela demora Que eu tava muito atarfada esses dias Não tava conseguindo fazer vídeo E espero que vocês gostem dessa dica Que eu passei Que é do Eu Serve Desse aqui E também espero que vocês vejam os próximos vídeos Que eu não vou estar aparecendo Porque vai ser agora uma série de Faça Você Mesmo E depois no final de todo Faça Você Mesmo Eu vou vir com Com todos os produtos que eu fiz E falar resenha E passar no meu rosto E falar pra vocês o que eu gosto Que eu achei Ok Então, aproveitando também com esse vídeo Né Espero que vocês continuem assistindo Né E assistam o próximo vídeo Que eu vou estar ensinando A fazer um delineador Super fácil Né Que você pode passar com um pincelzinho Não vai gastar nada Eu vou estar ensinando a fazer pó compacto Eu vou estar ensinando a fazer batom Vou estar ensinando a fazer um baby cream E Mas E Algumas coisas mais que eu vejo Assim interessante Eu vou colocar nessa playlist Faça você mesmo Ok meninas Então tá bom Meninas Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Peço desculpa pra vocês pela demora E Espero que vocês tenham gostado do cabelo O cabelo ficou maravilhoso Eu adorei E E E Até os próximos vídeos Tá E Peço pra vocês Dar uma curtezinha Aí nesse vídeo Pra mim Peço pra vocês Também Compartilhar Essa dica Peço pra vocês Também Se inscreverem No meu canal Pra você ser a primeira A receber Os primeiros Quando eu fizer um vídeo E você ser a primeira A ver o vídeo Tá bom Então meninas Muito obrigada Viu gatíssimas Viu gatíssimas E até o próximo vídeo Tchau Beijinhos 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 Tchau Tchau